O programa Zine Cultural abre as portas para o MasterCasa 2012. Pelo segundo ano consecutivo, o evento apresenta as principais tendências em paisagismo, arquitetura e design. E você vai conferir tudo isso conosco a partir de agora em encontros semanais. É o MasterCasa com Vida! E agora é a hora de a gente bater um papo com a Natália. Natália, qual foi o seu principal desafio aqui no Banheiro Social? Olha, a gente pegou a importância de um banheiro social que além das pessoas da casa, os visitantes também usam. Então a gente quis integrar neste espaço conforto, bem-estar e principalmente a simplicidade. Por isso é a nossa escolha da cor branca como ponto forte. Nosso objetivo é mostrar o quanto que um banheiro pode ser confortável para as pessoas. Vamos aproveitar agora então e fazer um convite a quem está nos assistindo para vir conferir de perto não só o seu ambiente, como toda a casa aqui na Pia do Escapim no MasterCasa. Estamos abertos à visitação até o dia 11 de novembro. Venha conferir! Isso aí, todas as informações estão na sua telinha. Querendo saber mais, acesse zinecultural.com. E a gente te espera aqui no MasterCasa. Obrigado, Natália. Obrigada a você.